Bom dia pessoal, vocês já viram múltipla acopada em uma serraria móvel? Garanto que não! Agora vocês vão ver, dois serviços em uma máquina só, né? Muito mais facilidade, muito mais desempenho somente em uma máquina. Segue o vídeo! Então pessoal, agora nós estamos na parte de trás do equipamento, onde está acoplado o sistema de múltipla, certo? Aqui, nós temos uma facilidade no manuseio do disco, certo? Para você fazer as transferências de posição, de medida, né? Ou seja, você corta na vertical com o disco, certo? Quando você voltou, você levanta o equipamento. Nós temos também o sistema de engate rápido. E você está com todo o sistema da serra-fita livre. Para você trabalhar com o sistema da serra-fita livre, fazendo prancha, fazendo todo o serviço que você quiser fazer. A partir do momento que você abaixou o acoplamento, você faz seus cortes na vertical, certo? Aqui, fiz um corte. Voltei com o equipamento. Eu vou levantar o acoplamento múltipla. Travei. Aqui, eu vou acionar a lâmina e eu posso fazer o meu corte na horizontal com a lâmina, certo? Ah, Carlos, mas esse acoplamento não vai estrovar para mim fazer o corte com a lâmina? Não, não vai estrovar. Por quê? Porque você está levantando o teu sistema aqui, certo? Você está levantando. Da serra-fita até o cabeçote é o nível do disco. Você fez o teu corte, cortou a tua prancha. Você abaixa o sistema. E agora, pessoal, você vai... Você vai beneficiar a sua madeira. Certo? Aqui, pessoal, a gente tem o sistema de virar para a direita. Você acopla a serra-fita e você virou para a esquerda, pessoal. Você vai acionar o disco. O disco vai ligar ali. Você vai acionar o disco. A facilidade no manuseio do disco, certo? Ah, Carlos, mas vai precisar desligar a máquina para mim poder ficar movimentando o disco? Não, pessoal, não precisa desligar o equipamento para você movimentar o disco. A partir do momento que a máquina está ligada, você está fazendo só os seus cortes na vertical, o manuseio do disco é muito fácil. Ele pode estar ligado à máquina, certo? Você vai fazer o seu manuseio do disco aqui, certo? Para lá e para cá. Ah, vou fazer uma medida de 10, vou fazer uma medida de 15, uma medida de 20, certo? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma múltipla. A gente está trabalhando com um disco só aqui, mas ele vai uma sequência de 1 a 5 discos, certo? A partir do momento que você levantou o equipamento, todo o sistema da serraria móvel, que seria a fita, que seria a fita, certo? Para você estar fazendo os seus cortes na horizontal, está todo o sistema livre, certo? Você vai fazer o seu corte na horizontal do mesmo modo. Então, a gente acoplou esse sistema para facilitar e para aumentar também a produção, certo? Lembrando, pessoal, esse é um sistema 100% desenvolvido pela Santa Fé, né? Você não vai conseguir encontrar em alguma outra empresa, em algum outro fabricante. Não existe, certo? Esse é um sistema 100% desenvolvido por nós. Para ter esse projeto aqui, a pessoa precisa comprar duas máquinas, né? Ou compra uma serraria móvel de disco, de serra-fita, né? E faz só o corte na horizontal. E daí ele tem que tirar aquela prancha, passar por cima de uma circular, ficar desdobrando a madeira, né? E daí, se ele quiser, ele tem que comprar uma serraria de disco, né? A serraria na circular, né? Para fazer os cortes, tanto na horizontal, tanto na vertical, né? A nossa, não. A nossa já é duas máquinas em uma. Adiantando já para vocês aqui, pessoal, que esse projeto é um projeto exclusivamente nosso, da Santa Fé, né? Esse projeto não existe em lugar nenhum para você comprar. Se você for adquirir uma máquina dessa, você vai ter que comprar ou uma serraria, ou uma serraria de disco. As duas juntas não existem, certo? Esse aqui é um projeto nosso, 100% nosso, da Santa Fé. Agora nós vamos apanhar no mercado para vocês estarem desfrutando desse novo modelo de máquina nossa. E no decorrer do tempo, eu vou mostrando para vocês o vídeo dela trabalhando e o desenvolvimento da máquina. Até logo, pessoal! E no decorrer do tempo, eu vou mostrar para vocês que aqui nós estamos estaremos. Até logo, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.